Música Aqui é Thiago Laifere ao meu lado, tem o meu amigo, meu parceiro Caio Ribeiro para trazer mais um jogo para você. Fala Thiago, é rapaz, a expectativa para o jogo é grande. Chute de muito. Olha que batida bem colocada, bem colocada lá no meio da arquibancada, um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola e o resultado só podia ser esse mesmo, foi uma finalização ruim. Toni Kroos. DeMarcus. Iago Aspas. Kroos. Cruza logo. Bota o gol. Pegou o goleiro sensacional. A bola saiu, escanteio. Bateu curto, vem jogada ensaiada. Bateu direto. Vai por cima do gol. Não entrou por muito pouco. Eu acho que o time está precisando conversar para acertar a marcação nessas cobranças de escanteio. A sorte não ajuda toda hora. Felipe Anderson. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Kroos. Tony Kroos. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Roberto Firmino. A bola desviou. Saiu para escanteio. Tem companheiro perto. A cobrança ficou curta. Bateu para o gol. O juiz marcou. É pênalti. Que hora para errar em defesa. Eita. Opa. Pênalti. Pelo jeito o empate vai sair do placar, Caio. Uma chance que caiu de presente. A defesa foi muito mal nesse lance. É Cássia, é Cássia, é gol. De pênalti. Mateão. Sonny. Sonny. Ele recebe ajuda. Felipe Anderson. Sonny. Sonny. Bateu no travessão e entrou. Gol. Gol. Ele combinou tudo com o travessão. Estava tudo armado, Caio. Se foi intencional, eu não sei, Tiagão. Mas ele tirou completamente do alcance do goleiro. Gabriel Jesus. Felipe Anderson. Cross. Isso é o futebol arte. De Marcos. Tentativa do gol. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Dembélé. Martial. Dembélé. De Mbélé. Kyle Walker. De Mbélé. Valencia. Martial. Desarme corajoso dentro da área. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Felipe Anderson. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Um entregou a bola de presente para o adversário. Martial. Bola enfiada que pode levar perigo. Defesa. Sané. E o gol. Para tirar o empate do placar. Rumo à vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola para rolar. E a Guaspas. Abriu o jogo na lateral. Gabriel Jesus. Olha o cross. E a Arris com o gol. Bateu na zaga. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Martial. Dembélé. Felipe Anderson. Sané. Fica com a posse de bola na lateral. E a Guaspas. Gabriel Jesus. O contra-golpe está armado. Podia ter valorizado um pouco mais a bola. Estragou o contra-ataque. Sané. Ótima pressão alta para roubar a bola no ataque. Chance para o Martial. Gol, 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 gol. Que pressão o time botou. Marcação lá em cima. Muito bem feita. Futebol moderno é isso, Thiago. Buscar a bola o tempo todo e pegar o adversário desprevenido. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola. Mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. Marcelo. Gabriel Jesus. Dividido e a bola está solta. Roberto Firmino. Firmino. Gabriel Jesus. Que belo chute! Martial. Sané. É ele o goleiro agora. Cruzou para trás. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Firmino. Está aparecendo o handball. Vão tocando. Olha a chance para descontar. E não deu em nada o ataque. A defesa afasta para longe. Roberto Firmino. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Martial. Ele tem espaço para avançar na lateral. Tem companheiro livre chegando. Walker. Dembélé. Valencia. Valencia mandou para a área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Vamos ter mais dois minutos de jogo. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. O Juizão encerra o primeiro tempo. 3 a 1 no placar. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Gabriel Jesus. Olha o gol pintando. Vai descontar. A defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein? Vamos ficar de olho nesse ataque. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Tem que mandar para o gol. Sané. Aí fica fácil para o goleiro. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Cruz. Roberto Firmino. Marcelo. Gabriel Jesus. Passe bem interceptado. Firmino. Firmino. Manda direto. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Chegou na marcação. Esse aí superou. Bola enfiada com consciência. Sobrou visão de jogo. Dribble fantástico. Iago Aspas. Felipe Anderson. A bola sai em arremesso lateral. Dembélé. Stones. Dembélé. Walker. Sérgio Ramos. Não tem conversa. Despacha a bola para longe. Gabriel Jesus. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. E ele manda o perigo embora. Iago Aspas. Bateu para o gol. Bateu na zaga. Felipe Anderson. King. Martial. Martial. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Gabriel Jesus. Cortado ali para o passe no meio do caminho. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Martial. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Iago Aspas. Valência. Sané. A intenção. A intenção era ótima. Mas a zaga foi muito bem. E a bola sobrou fácil. E a bola sobrou fácil. Professor deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Ederson. Gabriel Paulista. Valência. Valência. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Martial. A bola bate no travessão. Se caprichar é gol. É falta. E vai levar muito perigo. Falta boa. Vamos ver se ele vai bater direto. Milagre do goleiro. Que linda defesa. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. O árbitro confirma o escanteio. O treinador mexe duas vezes no time ao mesmo tempo. Olha a bola jogada na área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. E o número 12. Valência. Stones. Valência. Van Anhold. Jogada sensacional. Valência. Williams. Chance para o Martial. Gol! O time envolveu completamente a defesa. E o jogador ficou cara a cara com o goleiro. Daí foi só escolher o canto e partir para o braço. Vamos fazer alguns instantes de silêncio em respeito à carreira desse goleiro que deve ter acabado hoje. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Valência. Sané. Iñaki Williams. Desarme feito. Bela bola enfiada. Gabriel Paulista. King. Valência. E a defesa acabou com a festa. Felipe Anderson. Gabriel Jesus. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Parecia que ia levar perigo, mas não rolou nada. Tome pressão em cima do goleiro. Stones. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Boa bola enfiada com consciência. Sané ficou sozinho com o goleiro. E está na rede. Gol. Tem dia que tudo dá certo. É o terceiro dele hoje. Um massacre sem dó. Agora acabou, Caio. Acho que acabou. Não dá mais tempo para mais nada. A diferença. A diferença sobe. A diferença sobe. Então o placar vai ficando cada vez mais feio. A entrada pareceu. A entrada pareceu falta, hein? Mas falta muito bem marcada. Gabriel Paulista. Firmino. Bateu para o gol. Bateu no travessão e voltou. Olha a pressão. Ah, o adversário estava ligado ali. Gabriel Jesus. Aquela jogada acabou numa bola da trave, Thiago. A defesa precisa acertar o posicionamento para não sofrer mais sustos assim. Arriscou de fora. Escanteio. Sempre uma boa chance. Bateu curto. Vem jogada ensaiada. Felipe Anderson. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. Condópia. O jogo terá crédito de três minutos. Minimum de três minutos. Passe bem interceptado. Roberto Firmino. Gabriel Jesus. Daí dá para cruzar, hein? Esse é o Marcelo. Gabriel Jesus. Precisão absoluta no desarme. Up! Felipe Anderson. Sané. Sané. Bateu no travessão e entrou. Gol! Gol! Bola enfiada que pode levar perigo. Defesa! Ótima pressão alta para roubar a bola no ataque. Chance para o Martial. Gol! Chance para o Martial. Bola enfiada com consciência. Sané. Ficou sozinho com o goleiro. E está na rede. Gol! Tem dia que tudo dá certo. É o terceiro dele hoje.